Música Música GALERINHA 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 MENTO GALERINHA GALERINHA E GALERINHA Desculpa galerinha, se ao fundo sai um cachorro latindo aí Porque o cachorro aqui da vizinha tá chato, tá chato, tá chato Mas desculpe O set que eu tô utilizando é o set que eu utilizo em todas as minhas builds de lança-arma São três partes do Zora Maquitaros E duas partes aqui do Alatron, galerinha Três partes pelo fato da gente pegar a essência do Zora Que aumenta o nível máximo da habilidade artilharia E duas partes do Alatron já nos dá aqui a divindade de Alatron Que aumenta o poder elemental da arma, equipada junto com a resistência elemental Bom, o Elmo do Zora, nós temos o Elmo do Zora Alpha Nós temos artilharia nível 2, que é o mais interessante, sem recuo é besteira Dois engastes níveis 2 Peitoral aqui do Alatron, beta mais, temos reforço de vida nível 3 Indignação é besteira Um engaste nível 4 e dois engastes níveis 1 Garras aqui do Zora Beta mais, temos sem recuo, que é besteira também Mas tem o engaste nível 4 e engaste nível 1 O cinturão do Alatron, temos ali Reforço de ataque e resistência a dragão nível 3 O engaste nível 4 e o engaste nível 1 E nas perneiras do Zora Beta mais, temos tampões nível 1 O engaste nível 4 e o engaste nível 3, galerinha Esse é o set que eu utilizo, estou utilizando aqui Então é uma build montada tanto para dano elemental, que eu achei bacana E também para dano de artilharia, dano explosivo, entendeu galerinha? Mas é aquilo, se vocês não quiserem utilizar dano elemental Eu aconselho vocês a porem o set aqui Eu aconselho vocês a porem o set quase completo aqui Do... do braquídeos Braquídeos colérico, que é esse daqui, ó É um do braquídeo colérico, galerinha Vocês utilizando 4 partes, aumenta nível máximo da artilharia, né E tem uma defesa melhor Mas no meu caso, eu resolvi fazer essa mesclagem aqui Bom, vamos para os adornos Nos adornos aqui, infelizmente, noite branca não tem como pôr engaste Não vem com engaste, né A gente tem que pôr nas terras guias, ainda não fiz isso Então no IMO eu botei uma joia ao Java 2 Que aumenta a capacidade de carga mais 1 ali Olhos da mente, que eu acho bem interessante Joia dura resistência a raio O Zinogre, né, tem nome de raio Duas artilharia aqui no peitoral Joia dura resistência... Joia muro de ferro mais 4 Na esgarra e uma artilharia também É... Aqui no cinturão, joia muro de ferro também Mais uma joia gélida aqui, pra fechar E... Joia dura resistência a fogo e uma joia de escudos aqui No... Nas esporas do Zora Beta Tá mais nas perneiras, galerinha No manto, duas nocaut e dois ataques, galera Então... Estamos aqui Com essas configurações Ataque de gelo tá no máximo Bem interessante Artilharia também Bloqueio nível 4 Reforço de ataque 3 Reforço de vida 3 Resistência a fogo 3 Resistência a raio 3 Resistência a dragão 3 Sem recuo tá vindo partes ali do set Tampão nível 1 também Indignação também Reforço de capacidade Tá vindo da aljava Olha os baliscolas da mente Aumento de bloqueio E o ator do antes Tá vindo aqui Do manto, galerinha Bom Build é essa daqui A gente tá encarando lá o Zinugri Bora lá pra vocês verem agora a build aí Em ação, galerinha Beleza? Então vambora E vem comigo Bom, galerinha Chegamos neles Zinugri Localizado aqui A frente Vamos pegar ele aqui Oba, Zinugri Vambora, galera Pegamos já de boa Ah, Zinugri Não pegou Bora Para Nossa, ele vai pra onde? Vai pra onde tu vai, doido? Tá meio doido esse bicho, galera Eita, nóis Ele não sei pra onde que ele quer ir, não Peraí que ele tá meio doidão Deixa eu ver o que ele vai fazer Ih Deu duas pancadas ali Corridinha Bora, bicho Vamos lá Opa Pena que eu não tenho a pedra, galera Bom ataque, hein, galera Tá com bom ataque Boa defesa aí Ah, vai logo Buffa logo Vem, chatão Se buffou Se buffou Bem interessante utilizar Eu gosto de mesclar, galerinha Minha armadura Então eu posso dar tanto dano aqui Elemental Como eu também posso dar dano Também explosivo, né Então por isso que eu gosto de mesclar Eu acho bem bacana isso Tanto dano elemental Como dano explosivo Eu uso bastante os dois Então eu acho bacana Deixar nesse esquema Bora Vamos lá Vamos lá, zinogreira Vem cá, meu querido Vou trazer ele pra cá Vem cá, vem Falta outra arvorezinha lá em Aqui, ó É, galerinha Tem que usar tudo que Tudo que a Neo local nos oferece Bem bacana Bem bacana isso Bom, tirou o buff Tirou o buff Vamos lá Ah, dá pra pegar ele Mais uma pancada Na parede, galera Era Tá quebrando hein galera Ah, não pegou Caiu, vou usar aqui Vai dar um dano gostoso nele Continuando a pegada galera Deixa ele parar Pronto, já fiquei bolado Ele também parou Vou montar nele ainda Ainda não montei nele hein galera Vamos tentar montar Bom, vou tomar aqui um potinho Ainda não montei hein Quero montar nele ainda Tentar montar nele Montei Tentar não galera Vou montar Beleza Para de novo Ah, ele bateu com a cabeça ali Bom, a nossa afiação Ela tá branca galerinha Ela ficou em branca Uma afiaçãozinha bem interessante Ela tá branca Mas tá bem interessante Ela resiste bem né Ela passa do roxo E vai pro branco É bem bacana A afiação dessa Da lança arma aqui né Farmada lá do Braquídeo lá Do Braquídeo lá Do Presa gélida Bem, bem top Bora lá Continuar na pegada A gente já montou Ih Olha quem tá lá abaixo Vai atrapalhar hein Bom Deixa eu ver pra onde que ele vai Vamos ficar se berrando aí Vem Znugre Pra cima Vem Ah, vai voltar Vem cá Znugre Vem esse sapinho aqui Você não cai no sapinho Né doido Boa defesa Né Temos aqui Só que não pegou nada Ela pegou Pegou na patinha Ele caiu ali Rapaz Não sei se eu acertei Caiu de novo Eita Nós Já tá com o ship quebrado Tá meio Engraçado aqui Fica quieto Bicho Deixa ele parar aqui Ele não fica quieto Então peraí Tá difícil dele ficar quieto Pra ele parar Eu ataco Porque Pronto Agora vai ficar quieto Né Também tá lá embaixo Nem vou chegar lá Não dá nem tempo De chegar lá Deixa ele vir pra cima Chato do Znugre Até quando ele fica assim Ele não para Então Deixa ele Correndo pra lá e pra cá Quando ele Quando ele cansar A gente ataca Galera Porque senão Ele vem pra cá Toma minhas megas poções Pronto Pronto Extraí ele pra cá Bloquei Tá Beleza O chato é que ele não Quer parar no lugar Ai difícil Bom Mudou de área Vamos lá Vamos lá Tá com um bom ataque Aqui é uma boa defesa Um bloqueio excelente Tá top galera Tá top Tá top Pegou, vai mudar de novo a área? Não, né? Deixa eu sair desse lugar, ele tá tentando me imprensar nesse locantinho, eu prefiro vir pra cá, tá na caveirinha, né galera? Ah, chegou na caveirinha já do bicho, então já encaverou, olha que legal, já encaverou galera, então só capturar, só capturar o bichinho, tá aí galera, uma buildzinha aí bem bacana, pra tá encarando o Zinogre de lança-arma, né, com um bom ataque, tanto de elemental como de artilharia, e uma boa defesa também, né, mesmo utilizando aí partes do Zora, né, a gente também continua com uma defesa boa. Então agora é só capturar ele, eu vou pegar aqui o meu, minha armadilha de poço, nossa, ele subiu? Tá bom, eu sei que ele fosse dormir ali, mas subiu, bora lá? E tá acordado, né? Por isso que ele subiu. Prontinho, galerinha, finalizado aí, Zinogre, uma bela build aí contra o Zinogre, bem bacana, show de bola, utilizando aí a lança-arma aí. É isso aí galera, então, até a próxima build, valeu e fui!